Mega Drive, o passado é agora. Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo e dessa vez eu venho falar pra vocês que estamos com um presente novo dos inscritos, dos fãs, dos amigos, dos amantes, do pessoal que curte essa onda, essa vibe retro game, essa história que o colecionador coleciona e o porquê não, não admirar mais um item sensacional. E dessa vez quem me deu esse presente foi o tiozão de lá da casa do videogame. Salve, tiozão. Obrigadão. Deus abençoe. E eu esqueci meu óculos aí, hein? Tô calmo. Eu tô com esse aqui, bicheira aqui. Bom, mas vamos ver o que o presente lá que o tiozão da casa do videogame me deu, né? Eu fiquei muito emocionado. Cara, nesse vídeo eu já vou falar pra vocês que eu não vou mostrar ele ligado por enquanto, tá? Porque tá mó zona aqui, tem muitos itens novos, tem muita bagunça, tem que arrumar, tem evento aqui próximo, se aproximando aqui. Então tem, mano, tô calmo. Vamos lá. Ah, esse óculos aqui tá quebrado, tá? Só pra avisar. Enfim. E vamos lá. Mega Drive da Rússia. Olha aí, mano. Vocês tinham que ver minha mãe tentando ler isso aqui, mano. Vai sair um vídeo fodaço aí no canal aí. Emoções fortes, podemos sentir. Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como que é esse Mega Drive. É um Mega Drive clone, mas ele foi distribuído na Rússia, né? E eu já apresentei outros vídeos no canal de outros Mega Drives clones, né? Que seria a edição francesa ali em cima, né? Do Street of Rage. E aquele outro Mega Drive 2 ali, né? Que tem um loguinho da SEGA. Ó, tiozão, o meu tem o loguinho da SEGA ali, tá? Eu pensei que não tinha, mas tem. Enfim, e Mega Drives como esse, né? São sempre bem-vindos aqui no meu quarto aqui, né? Se não der mais pra colocar, nós pendura tudo no teto, né? Até onde der. Tá vendo esse espaço de branco aí? Onde eu pintei com tinta no teto? É aí, ó. Dá pra colocar um videogame aí, mano. Enfim, tá aí um Mega Drive russo, né? Emoções fortes, podemos sentir. Assim que eu terminar de digitar o vídeo dele, eu solto aqui no canal. E queria agradecer imensamente ao tiozão de lá da casa do videogame. A galera que quiser conhecer a casa do videogame, ir lá, só jogar. Pra você entrar na casa do videogame e jogar, é de graça. Vai lá, conhece, faz amizade com a galera, não precisa comprar nada não. Vai lá pra conhecer o pessoal lá da Warpzone, tiozão, todo mundo lá, né? Que tá, tipo, virou um ponte, né? O pessoal vai lá pra brincar, pra conhecer, né? E se você se interessar por alguma coisa, por que não comprar, né? Então tá aí, o link tá na descrição. Agradecer mais uma vez, valeu tiozão, brigadão mesmo. É, são, como é que eu posso dizer assim? São atos como esse, que me motiva muito no colecionismo, né? É o carinho do fã, né? É o carinho dos amigos, das pessoas queridas, pessoas que estão ao meu redor. Pessoas que acompanham a saga do colecionador aí, há 15 anos aí. Gravando vídeo no YouTube aí, postando, se divertindo, zoando, brincando, né? E nós vamos ao encontro do mais raro. Valeu tiozão, obrigado, Deus abençoe. E é nóis, em breve, vídeo no canal. Perfeito! E é nóis, em breve, vídeo no canal. E é nóis, em breve, vídeo no canal. E é nóis, em breve, vídeo no canal.